Música 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 Mostrei a virar Chamei com tudo Entretanto, choro nada Pra guardar Ao passo que o mundo é E você foi meu sonho Se você já tá cansada Ai, Caruso, faz-me rir Você achava muito Tanto da noite que eu não se encontro Eu me achava pouco Tanto até que cheguei no ponto E desse jeito Tudo a reina que eu tenho Eu me achava que chamas Que me liga a cara nas costas Eu vim pra botar fogo no teu quarto 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 No trabalho que já parto No teu quarto, 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 no teu quarto Amigos, pessoas queridas, muito obrigada Rio de Janeiro por terem chegado aqui no seu horário, agradeço. Obrigada Mita e a próxima música vai machucar. Obrigado por assistir! Bacana não era você. Melhor assim, não quero me gastar. Me preparando pra quando você passar Dorme com essa, dorme com ela, dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Some da minha vista Dorme com essa, dorme com ela Dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Some da minha vida Eu delirei, achei que te vi Em Copacabana não era você Melhor assim, não quero me gastar Tô te preparando pra quando você passar Quando você casou Não aguento mais chorar Não aguento mais chorar Não aguento mais chorar Dorme com essa, dorme com ela Dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Some da minha vida Dorme com essa, dorme com ela Dorme comigo Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Some da minha vida Pinto o cabelo, vai pra Lisboa Some da minha vida Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí